Sensual Atraente, atrevida Deliciosa Com o olhar de quem quer Já vem sorrindo Tão manhosa Mergulhando seu corpo Em meus prazeres Deliciosos Ao tocar minha pele Vejo desejo Em seus olhos É você que me faz Sentir Os caminhos pra Descobrir A emoção que faz Um coração Se entregar Carinhosa Vem me dizer Bem baixinho Quero você É uma paixão Tão louca Quando você me beija A boca É uma paixão Tão solta Pelo ar Sensual Atraente Atrevida Maliciosa Maliciosa Com o olhar de quem quer Já vem sorrindo Tão manhosa Mergulhando seu corpo Em mil prazeres Deliciosos Deliciosos Ao tocar minha pele Vejo desejo Em seus olhos É você que me faz sentir Os caminhos pra descobrir A emoção que faz Um coração Um coração Se entregar Carinhosa Vem me dizer Bem baixinho Quero você É uma paixão Tão louca Quando você me beija É uma paixão Tão solta Pelo ar É uma paixão Tão louca Quando você me beija Quando você me beija A boca É uma paixão Tão solta Pelo ar É uma paixão Tão louca Quando você me beija A boca É uma paixão Tão solta Pelo ar É uma paixão É uma paixão Tão solta Tão solta Pelo ar